Oi meninas, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui comigo gente, minha Melissa fofa, linda segurando o gatinho todo de lilás, princesa linda E aqui do lado, sabe quem tá aqui? Minha filhada Emily nanando né, porque ela não aguentou, acho que a Dinda tava demorando muito pra gravar, ela dormiu Ó meu Deus do céu, olha isso gente, que princesa meu Deus, olha duas princesas maravilhosas gente, que coisa mais linda Bom meninas, o vídeo de hoje é comprinhas mais recebidos, mas não é comprinha pras babies, é comprinhas pra mim, pra casa, pra cozinha nova, lembra? Que eu falei que sempre ia tá filmando coisas diferentes, vídeos diferentes pra vocês, de comprinhas pra casa, decoração, comprinhas pra bebês Então, mostrar aqui tudo que tá aqui, mas vou mostrar peça por peça, ok? Dar um close aqui, do alto pra vocês verem E já volto, vou posicionar a câmera e mostrar cada um pra vocês, tá bom meus amores? Já volto Bom meninas, já posicionei a câmera, tá? Vamos por etapa Vamos começar com as comprinhas, tá bom? Vamos lá Bom, eu comprei esses dois baleiros, lindos de vidro, bem delicados, que eu adorei Esse e esse, comprei, falta de um, comprei dois Né? Antes eu não tinha, então agora comprei Esses três potes de medidas que eu comprei Da Tupperware, né? É 50ml 125 E 250 Ok? Comprei essa bandeja linda Eu adoro receber, gente E tanto pra servir também Quando tiver aqui em casa, só nós aqui também Adoro, adoro receber, então eu comprei essa bandeja Né? Super prática, linda, resistente Adorei, adoro flores Tonalidade verde, é um plástico super resistente Esses três panos de prato aqui Né? Vou comprar mais e tô fazendo alguns também Esse eu comprei da... da camisa Da marca camisa Comprei... ali a xícara de café Comprei esse aqui de xícara de café também, gente Pra vocês verem o quanto eu amo café, né? Em tom de vermelho, rosa Esse é da Teca E comprei esse daqui também Bem delicado Já lavei tudo, já limpei tudo e ainda não usei Tá? Só guardar Passei e guardei Esse aqui também é da Teca Esse daqui Também é da Teca, tá? Bom Vamos pôr aqui desse lado Ah, gente Comprei também Essa linda xícara Feita de tecido Porta-chá Uma amiga minha que faz artesanato Né? Fez, eu me apaixonei Comprei e guardei Ainda não usei Deixei pra usar na cozinha nova Tem meses que eu comprei Essa aqui tem alguns meus Eu nunca usei Então ficou guardada Você põe chá Põe aqui Saquinhos de chá, tá, gente? Saquinhos de chá Põe aquele sachezinho de açúcar E põe na mesa Né? Aí você faz o café ou o chá Põe na mesa A pessoa pega aqui e se serve Aí Como eu não sou nada exagerada Por falta de um Comprei dois Só que esse daqui Eu me apaixonei mais ainda Esse aqui tem pérolas, gente Pérolas Olha que delicadeza E pra combinar Eu comprei o batemão combinando Certo? O suporte pra você poupando de prato Ou o batemão Ai, que lindo, gente Também feito artesanalmente Não fui eu que fiz, tá? Comprei de uma amiga Mas logo, logo Vou tá fazendo também Bom, meninas Voltei Aqui Vou pegar esse item Como eu falei pra vocês Ai, bichinha pesada Essa aqui é minha panela de arroz Tá? Da Filco Ela faz Até cinco xícaras Né? Muito linda Deixa eu abrir aqui pra vocês Ela é muito, muito linda Do jeito que eu queria Branquinha Né? Ó, eu já tive uma Que era toda cinza aqui Assim Prato aqui E aqui era preto Não era muito boa Não, não gostei Logo ela queimou Deu defeito Não quis nem mandar arrumar Fiquei sem Por uns dois anos E agora comprei essa Da Filco Tô muito satisfeita com ela Né? Muito Ela é dos 110 volts Né? Eu comprei 110 Não 220 E por falar nisso Gente, o meu ferro Também é da Filco Vocês acreditam que eu O meu ferro é da Filco? O meu ferro tem uns seis meses Que eu comprei por aí É da Filco Eu nem sabia Ai, eu fui lá Comprei a cafeteira Eu nem lembrava disso Tô nem lembrando Que o meu ferro E minha panela de arroz É da Filco Comprei a cafeteira Quando cheguei em casa Que marca que é? Filco também Falei, gente Tô fazendo coleção da Filco Sem saber Agora as próximas coisas Que eu quero Também vou querer da Filco Pra ficar tudo combinando, né? Bom, a cafeteira É linda Né? Eu usei Já testei Já usei Né? Então você tem que testar Não adianta você comprar E deixar lá pra testar Daqui um mês, dois, três Então Né? Mas eu coloquei de volta Aqui no plástico E eu queria mostrar lá pra vocês Ai Gente, ela é linda Na panela de arroz Faz 14 cafezinhos 14 xicrinhas Depois eu mostro pra vocês Como ela funciona Ela vem com a colher medidora Pra você usar Né? E eu amei Tô super contente Aqui na edição de café Botão liga, desliga Tô super feliz Tá? Vou guardar aqui de volta Bom, meninas Antes de eu mostrar os recebidos Eu quero mostrar esse pano aqui Que é um pano de prato Lindíssimo Que eu sou apaixonada Por essas ovelhinhas Deixa eu mostrar pra vocês Assim Que eu fiz pra mim Falta só pôr o bico em crochê Como o tecido é verde E as ovelhinhas são brancas Em alto relevo Eu pretendo pôr um bico de crochê Na cor clara Bem clara O pano é da Estilotex Né? Eu aceito encomenda Tá, gente? Eu aceito encomenda Né? E vai deixar minha cozinha Super linda E fofa Tá bom? Quando o bico estiver pronto Eu mostro pra vocês Vamos deixar aqui Bom, agora vamos aos recebidos Né, gente? Eu ganhei presente Vamos lá Vamos começar por esse lindo baleiro Mais um baleiro, gente Só que esse aí é um pouquinho diferente Olha que fofo Né? O desenho daquele meu é Tipo Losangulos, né? Losangulos? Isso aqui que chama? Esqueci o nome E aqui, olha que lindo E o meu não tem pezinho Ele é reto, tá? Esse aqui Olha isso, gente Que fofo Olha como que ele é lindo Olha aqui em cima, gente Olha como ele é lindo Ó, encaixa perfeitamente Vai ficar lindo No meu buffet Gente, que coisa linda Ai, eu amei Foi da minha amiga Daniela Um beijo, Daniela Pra você Muito obrigada de coração, viu? Adorei Também não usei ainda Ó Conjunto pra sobremesa Gente, olha o que que tem aqui na capa, né? Pra variar Mousse de maracujá Uma coisa que eu adoro De paixão Vamos lá Mostrar pra vocês aqui também Ó A taça Coisa mais linda Aliás O pote, né? E as tacinhas, ó Gente Pote com seis tacinhas Lindo, lindo, lindo Me apaixonei Foi da minha cunhada Beijo, cunha Obrigado Obrigado Gente, olha que show Olha que lindo Eu sou tão fissurada nessas coisas, gente Eu amo essas coisas Olha isso Jogo de xícara de cafezinho Gente, que coisa linda Adoro, 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 adoro Vamos abrir aqui Eu abri tudo, né? Vou deixando abrir esse também Vamos abrir Achei que vai dar trabalho que vou fechar Mas vamos abrir Ó Olha, gente Que riqueza Olha isso, gente Dá pra vocês verem Olha que lindo Seis peças Deixa eu pegar Um pires aqui pra vocês verem Consegui Gente, olha isso Que coisa mais linda Linda, né? Me apaixonei Esse kit Esse aqui eu ganhei da minha sogra Beijo, minha sogra Obrigada de coração Bom, meninas Já estou de volta Foi esse o vídeo De comprinhas mais recebidas Pra minha cozinha nova Sempre com minhas bebês Mas no caso hoje Com a minha Melissa E minha filhada Emily Tá bom? Então deixa o seu like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Me sigam nas minhas redes sociais Sempre, sempre vai ter novidade aqui pra vocês Tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus Beijo meu Da Melissa E da Emily Tchau E até os próximos vídeos Tchau, meninas Tchau, tchau 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 Obrigado.